Só quem tá feliz ainda é um gritão Eita minha formosa Olha a semana meu papo Sima no papo Olha a balança, porrói o vaqueiro Já chegou pegando a morena no laço Cansar coladinho gostoso Poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo grande Mexiu com minha mente, sumiu o coração Vaqueiro derrubou na pacha Morena e eu levo lá pro caminhão Olha a balança, porrói o vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Cansar coladinho gostoso Poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo grande Mexiu com minha mente, meu coração Vaqueiro derrubou na pacha Morena e eu carrego lá pro caminhão E aí? Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que nunca vai me esquecer Quando eu tocar vem no teu ponto G Quando eu tocar vem no teu ponto G Eu vou fazer pirar, gritar, cê vai amar o novozinho Que eu vou fazer Quando eu chegar vem no teu ponto G Quando eu tocar vem no teu ponto G Ai morena Olha a balança, o vaqueiro chega pegando a morena no laço Cansar coladinho gostoso A poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo grande Mexiu com minha mente, meu coração Vaqueiro derrubou na pacha Morena e eu carrego lá pro caminhão Olha a balança, porrói o vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Cansar coladinho gostoso A poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo preto Mexiu com minha mente, meu coração Morena derrubou na pacha Morena e eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai me esquecer Quando eu chegar vem no seu ponto G Quando eu tocar vem no seu ponto G Eu vou fazer vira, grita, cê vai amar o novozinho Que eu vou fazer Quando eu tocar vem no teu ponto G Quando eu tocar vem no teu ponto G Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai me esquecer Quando eu chegar vem no seu ponto G Quando eu tocar vem no seu ponto G Cê vai pirar, cê vai amar o novozinho Que eu vou fazer Quando eu tocar vem no teu ponto G Quando eu tocar vem no teu ponto G Vai morena Chama no porra, meu filho Eu falei R10 R10 Eita, porra, seu menino Chama no porra Chama no porra, meu filho Chama no porra, meu filho Chama no porra, meu filho Olha, mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Na pista o vaqueiro derrubando o boi na faixa Vaquejada é o patrimônio, no nordeste é muito massa Botões de mão e chapéu, é a farda do vaqueiro E depois da disputa, vamos ver Mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Eita, forrózinho R10 Chamando forró R10 ao vivo Ao vivo Zé Carlos Olha, mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro É a farda do vaqueiro E depois da disputa Mas hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera Hoje tem vaquejada e desmantela Vaqueira, mas fica louco quando toca o piseiro Nós tamo embrazando, tomando leito de treia Carne na brasa queimando, aqui não tem misera É a turma do grau aí, é no grau É direito de sentar, direito de quicar Direito de sentar, fica de rebolar É direito de sentar, direito de ficar Direito de sentar, fica de rebolar E aí! E fica caladinha, mãe Fica caladinha, mãe Fica caladinha, desce, desce, novinha Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Porração, R10, te pegou pra valer Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto Porração, R10, hoje vou aprender de você R10! R11! 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 É direito de sentar, direito de quicar Direito de sentar, fica de rebolar R11! 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 Mostrar o alto novinha, mostrar o alto novinha Forração R10, hoje vai prender você Mostrar o alto, olha Pode rogar meu rapaz Forração R10, que pegou pra varanda Mostrar o alto novinha, mostrar o alto novinha Forração R10, hoje vai prender você Olha, olha, o meu nome mesmo aí Ô, nossa amiga Alana, aquele abraço Tamo junto Eu não vou R10, aí Café, cheveu, savo Ligua Eu não vou Ao vivo a Onilé Eu falei E vaquejada é diferente O vaqueiro bota quente As novinhas tão bebendo E o saponeiro toca O rosinho, o salmoente O queijada é diferente O vaqueiro bota quente As novinhas tão bebendo E o saponeiro toca O rosinho, o salmoente Salmoente, salmoente, salmoente Salmoente, salmoente Alarra, puxa a vida Salmoente, salmoente Salmoente, salmoente E o saponeiro toca O rosinho, o salmoente Vai, R10 Olha Vai devagar, rapaz E vaquejada é diferente O vaqueiro bota quente As novinhas tão bebendo E o saponeiro toca O rosinho, salmoente An 기다�imento, salmoente Vgency é diferente Do vaqueiro bota quente As novinhas tão bebendo E o saponeiro toca O rosinho, salmoente Salmoente, salmoente, salmoente Alarrala de coxa de Salmoente, salmoente, salmoente E o saponeiro toca O rosinho, salmoente Salmoente, salmoente, salmoente Tô moendo, ala rala de gostar Tô moendo, tô moendo, tô moendo, tô moendo E o saponeiro toco, o forrozinho só moendo Aô, Zé Carlos Cadê o parado do Zé Carlos? Bora Fabrício, meu amigo Do pervercado Nossa Senhora Aparecida Eu tô me junto, meu querido Rocha, rocha É a turma de Formosa Obrigado O time de Fabrício, você foi taca Tá igual o Vasco Olha, rapaz Hoje foi taca Deu empate Tô coa meu rei So am I wrong Thinking that we could be something for real Now I'm on Tô trying to reach the things that I can't see E aí Deixe o salvo afim Deixe o salvo afim Deixe o salvo afim Já no instante, espera quem sim Sim, sim, sim Eu vou beber Eu vou beber Junto com a mulherada, eu e você Cachaça e remoada, separa Junto com a mulherada, eu só arranhar E aí So am I wrong So am I wrong Thinking that we could be something for real Now I'm on Oh, meu ae Tô trying to reach the things that I can't see Deixe o salvo afim Deixe o salvo afim Deixe o salvo afim Já no instante, espera quem sim Sim, sim Eu vou beber Junto com a mulherada, eu e você Cachaça e remoada, separa Junto com a mulherada, eu só arranhar E aí So am I wrong Thinking that we could be something for real Now I'm on Meia tumba da baixa, grande do ribeiro Trying to reach the things that I can't see That's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see So am I wrong Thinking that we could be something for real Now I'm on For trying to reach the things that I can't see That's just how I feel That's just how I feel Deste salvo afim Desde 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 salvo afim Chama que é processo seu Desde salvo afim Oh, vaqueira, rainha Vai devagar, vaqueira Oh, lapada de forró, medonha, menino Bom demais, minha formosa Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, meu povo Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho Que Deus abençoe, que Deus ilumine Vamos simbora, vamos dançar forró, vamos curtir Que a noite é de vocês Chama a rida Chama as ovinhas Vai rolar esquema no posto de gasolina E cerveja gelada Com massa de trigo E o aqui anda E bolo do chão Forró, moleque, essa sensão de mar O nome pode chamar que tem E por visão, pegaram só com a mão E senta essa de ter e o Vai rolar esquema no posto de gasolina Só pra chamar no posto de gasolina Só pra chamar no posto de gasolina Pensa essa de ter e o Vai rolar esquema no posto de gasolina Só pra chamar 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 no posto de gasolina E chama a novinha Vai rolar esquema no posto de gasolina E cerveja gelada Com massa de trigo E do dia que anda E bolo do chão Forró, moleque, essa sensão de mar E o aqui anda Pode chamar que tem E por visão, pegaram só com a mão Isso é festa de ter e o Alô, cebola Sua esposa espera na quartaria pra ir embora, cebola Será que vai botar a cebola no caldo? Uma, uma galavé A ave maria Bora pisadinha decorrer Oh, oh, tremor Esfora Aí, amiga X Ainda é isso, cama galavé Uma, uma galavé Baby, it's the sky Eu falei É, eu tenho Bora, meu É, eu tenho É, eu tenho Olha, mas eu tenho Vai, vai, olha Vai devagar, rapaz Vamos, galera Ela chegou envolvendo a setada de ferro É, eu tenho É, eu tenho Bora pisadinha nego Olha, rapaz Ela chegou envolvendo a setada de ferro A novinha, se a gás que vai tocar na sua Vem, ela é foca Vou ter fã conversa Vem, ela não ouvirá Que delícia, que tesão Baby, it's the sky Olha, sabe? Vai devagar A novinha, se a gás que vai tocar na sua Vem, ela é foca Vai, vai Olha, pisadinha nego Baby, it's the sky Vamos, galera Vai, vai 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 Vai tocar no paredão Começou, rapaz Ele chegou envolvendo a setada de ferro A novinha, se a gás que vai tocar na sua Vem, ela é foca Vou ter fã conversa Vem, ela não ouvirá Que delícia, que tesão Chegou envolvendo a setada de ferro A novinha, se a gás que vai tocar na sua Vem, ela é foca Vou ter fã conversa Vem, ela não ouvirá Que delícia, que tesão Vem, ela é foca Vem, ela é foca Vem, ela é foca Vem, ela é foca Vamos ter sucesso Vem, mando E vrei Vamos mudar a ver Vai, vai Vai Vai, vai Vai do metà Vamos dochar no paredão Você hoje tá demais, mulher Que isso? Eu vou gravar Ao rei É Deus, tira a cordeira É só o rogarinho Adeus, Deus Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Aí Chama na bota Chama na bota Não dança o forró Vou acabar a suar Bom demais, bom demais, bom demais Ao vivo aqui é onde, véi? Em farmácia O Zé Carlos Produções O nome dele é José Carlos Obrigado aí, rapaz Chama, genocinho E essa morena aí tá brincando comigo Acho que seu raqueiro tem a pôr no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Acho que seu raqueiro tem a pôr no sigilo Então vem cá Vamos começar A vida do raqueiro Pra você eu vou falar Então vem cá E vamos começar A vida do raqueiro Pra você eu vou falar Fim de semana tem Paquejado tem bolão Alguém já colocou O meu nome na inscrição Fim de semana tem Paquejado tem bolão Alguém já colocou O meu nome na inscrição Paqueirinha Paqueirinha Deixa eu vir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Paqueirinha Deixa eu vir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Boi terrível no chão A raqueira no colchão A galera aplaude Pra ver se o boi valeu ou não O boi terrível Nos dias menina A galera aplaude Essa morena aí Tá brincando comigo Acho que se o raqueiro Tem amor no sigilo Essa morena aí Tá brincando comigo Acho que se o raqueiro Tem amor no sigilo Então vem cá Vamos conversar A vida do vaqueiro Chega aqui, chega aqui Vamos conversar Então vem cá Vamos conversar A vida do vaqueiro Pra você eu vou falar Fim de semana tem Paquejado tem bolão Alguém já colocou O meu nome na inscrição Fim de semana tem Paquejado tem bolão Alguém já colocou O meu nome na inscrição Paqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Paqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Cuida é rir no chão A galega no colchão A galera aplaude Pra ver se o boi valeu ou não Cuida é rir no chão A galera no colchão A galega aplaude Pra ver se o boi valeu ou não Paqueirinha Paqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Paqueirinha Deixa eu ir Apresenta... A r É a r Tá gravando aí, né? A r Vira de Zé Carlo Produções Cadê o Paratudo, Zé Carlo? Olha Tá que nem uma música não É isso aqui é um poema Escute aí, ó Escute aí, ó E tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudade Quem tem saudade Quem vem É uma realidade Aonde não tem amor Não mora a felicidade Eu amar essa mulher Todos precisam saber Quem não ama não merece Do nosso mundo viver Estou apaixonado E vou amar até morrer Para viver sem amor A vida não faz sentido Como dói meu coração Venha lá, estou perdido Vou beber de mundo a fora E vou chorar no chão cair É, Aurélio Ela bota, eu aceito Mesmo do povo falado Receber este convívio Será bastante abraçada Porque quem ama perdoa A mulher que foi errada Ela volta pra mim Pode ficar na certeza Que será bem recebida Vai comer na minha mesa Vai dormir na minha cama Igualmente com a princesa Bora mercado e é boa Ai meu Deus Pode voltar que eu quero Com muita satisfação Porque sou apaixonado Por ela tenho paixão Mas mesmo quem ama perdoa A maior ingratidade Meu Deus Todo reinado tem fim Tudo nesse mundo eu faço Enquanto a mulher é bela Bele seu corpo na praça Mas depois que fica feia Pouca gente lhe abraça E depois que fica feia Pouca gente lhe abraça R10 R10 Vai Gordãoson R10 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 Vou pra balada, vou gastar dinheiro Vou pra laquejar, caí no desvanteiro Mas hoje não tem hora pra chegar em casa Tá de manhã cedo, volta de madrugada Eu vou pra balada, vou gastar dinheiro Vou tomar cachaça, caí no desvanteiro Mas hoje não tem hora pra chegar em casa Tá de manhã cedo, volta de madrugada Morena linda, no cabelo cacheado Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Morena linda, no cabelo cacheado Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Eu vou pra balada, vou gastar dinheiro Vou pra laquejar, caí no desvanteiro Mas hoje não tem hora pra chegar em casa Tá de manhã cedo, volta de madrugada Eu vou pra balada, vou gastar dinheiro Vou pra laquejar, caí no desvanteiro Mas hoje não tem hora pra chegar em casa Tá de manhã cedo, volta de madrugada Morena linda, no cabelo cacheado Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Morena linda, no cabelo cacheado Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Morena linda, no cabelo cacheado Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Quica de cós Morena linda, no cabelo cacheado Piscina o umbigo, corpo tatuado Tu faz o jeito que o haqueiro gosta O que quer de fé, quica de cós Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Mais um Mais um Mais um caminhão chegando, o Maranhão com o gado Faleia de sábado, o pau quebrou Hoje nós volta a pegar Lá temo pé de serra, debaixo de joalheiros Fecheiro, bora pra se casa, o mesmo cheiro Tem velho dole, dozando, tem coladinho Tôs engolindo, cara, tira doce Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Vai vaquejar, até vaquejar Pra galera do TRIO, é diferenciada Vai quejar, até vaquejar Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Vai vaquejar, até vaquejar Pra galera do TRIO, é diferenciada Vai quejar, até vaquejar Bora minha turma da Laranjeira, campeão de hoje do torneio Rodrigo Placato Mas o caminhão chegando, Maranhão com o gado E se amando, ó, quebrou, hoje não vai dar frega Comer que ele encerra demais, porra do rio Tem fecheiro na praça e a cara que sumiu o cheiro Tem velho de novo, dançando, tem galadinho Nós engolindo, então não tiram a dor Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Vai vaquejar, até vaquejar A galera do TRIO, é diferenciada Vai vaquejar, até vaquejar Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Vai vaquejar, até vaquejar A galera do TRIO, é diferenciada Vai quejar, até vaquejar Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Vai 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 Capizão de amostrasa, meu irmão Vim de semana chegou, cartão da CNB Como foi a novinha, aluguei toda a suí Tem loura, tem morena, rovinha do rabetá Foi a parte de rabetá, babeta, puta no chão Vim de semana chegou, cartão da CNB Como foi a novinha, aluguei toda a suí Tem loura, tem morena, rovinha do rabetá Foi a parte de rabetá, babeta, puta no chão É desse jeito Vim de semana chegou, cartão da CNB Como foi a novinha, aluguei toda a suí Tem loura, tem morena, rovinha do rabetá Com a parte de rabetá, babeta, babeta Vim de semana chegou, cartão da CNB Como foi a novinha, aluguei toda a suí Tem loura, morena, rovinha do rabetá Com a parte de rabetá, babeta, puta no chão Vai, desce, 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 desce Olha, você hoje tá de marra, mulher Ela hoje tá solta Você tá solta, solta Tá igual arroz, tipo um Tá igual arroz, tipo um Vim de semana chegou, cartão da CNB Como foi a novinha, aluguei toda a suí Tem loura, tem morena, rovinha do rabetá Com a parte de rabetá, babeta Vim de semana chegou, cartão da CNB Como foi a novinha, aluguei toda a suí Tem loura, morena, rovinha do rabetá Com a parte de rabetá, babeta, puta no chão Oh, vai, olha, vai, vai Oh, monstro Vim de semana chegou, cartão da CNB Será que já foi? Oh, monstro Com sorvete, rapaz Três copos de sorvete Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, tá ali, sou Ô, tá ali Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Eita Ao vivo aqui Em Porfão O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara É, monstro Ah, 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 ah Meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Ei José Carlos Dia 31 de agosto R10 fazenda tradicional Festa Alô João Brito Alô Pedro Brito Já chamei as vaqueirinhas O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Olha, vai matar o seu fondeiro Aqui nem vai, Nathanael Escutando esse som Escutando esse som Escutando esse som Escutando Nathanael, racabal, raqueira rainha desse jeito aí Já chamei a saqueirinha O esquenta lá em casa O presida latado é rádio Já chamei a saqueirinha É bom, é bom, é bom, é bom Escutando esse som Escutando esse som Vai, é bom, é bom, é bom, é bom Escutando Taponeiro, canta, toca, a galera tá animada Pro zero, passarinho profissional hoje, né? Taponeiro, canta, toca, a galera tá animada Vai, que desce, se arrote Vai, Moreno Vai, é bom, vai, é bom, vai, é bom Escutando esse som Vem, é bom, é bom, é bom, é bom Escutando Eita Escutando esse som Cultando esse som Rescuta 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 Rê green Bom Soltaram um daquele jeitinho Dama c久保 hot bunch Pra pés saltaram um aqui Eu dou mais cem reais Se soltar outro desse jeito aí Isso é uma joia Eu dou mais cem reais Se soltar mais outro Eu dou mais cinquenta em cima desse jeito Agora tu vai, vem, vai Todo mundo vai dançando o paredão do papai Tu vai, vem, vai Dançando a pisadinha, bebendo, querendo mais Tu vai, vem, vai Todo mundo vai dançando o paredão do papai Tu vai, vem, vai Dançando a pisadinha, bebendo, querendo mais Bora, vai, vem Bora, vem, vambora Vambora, vambora Vambora Jogou o fim de semana, é muito desvanteio Todo mundo vai dançando o paredão do rap Jogou o fim de semana, aqui a Zaração Por razão é reteba, tocaram o paredão Jogou o fim de semana, é muito desvanteio Todo mundo vai dançando o paredão do rap Jogou o fim de semana, aqui a Zaração Por razão é reteba, tocaram o paredão Jogou o fim de semana, é muito desvanteio Já vai, vem, vai Todo mundo vai dançando o paredão do papai Tu vai, vem, vem, vai Dançando a pisadinha, bebendo, querendo mais Tu vai, vem Vambora Bora pra cima, R10, Farol, Caio, todos os caras do meu Brasil, meu irmão Vamos lá, cara, velho, vai, 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 bora, mano, velho Bora pra cima, meu rapido Tengo o fim de semana, é muito desmantelho, todo moro, a danção, no paridão, no vaqueiro Tengo o fim de semana, aqui as horas são, porra são, R10, bota agora, maridão Tengo o fim de semana, é muito desmantelho, todo moro, a danção, no paridão, no vaqueiro Tengo o fim de semana, é muito azaração, porra são, R10, bota agora, maridão Tu vai e vem, e vem e vai, todo mundo vai dançando, olha Tu vai e vem, e vem e vai, dançando, pisadinha, bebendo e querendo mais Tu vai e vem, e vem e vai, todo mundo vai dançando, paredão do papai Tu vai e vem, e vem e vai, dançando, pisadinha, bebendo e querendo mais O aniversário de hoje, meu parceiro AR em gravações Ô AR, parabéns, meu querido Agora tu capricha, doide Vambora Vai, 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 cama pra dançar Por quê? Olha, olha o ragão, essa é a menina A cara já dançou Vambora, olha, cuidado Aniversário de hoje Se fosse um forró, nós dançávamos agora Eu sou grande forró Eu, Eltis Oi? Aniversário de hoje AR em gravações Tá polhando uma rua rosa no Jardim da Vida É AR Essa é a menina Essa é a menina Acaba com a cor Eu vou pra dançar Bora, mais uma Olha É, 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 é o patinho, é Bora, meu rei Olha, pode jogar a bolsa Fazer estrada de todo o Brasil Eita, pisadinha gostosa, velho Bora, meu rei Vai, tchau Tomando cerveja É a velha vencente do sol Olhando as estrelas Tem de sentido Se eu tivesse seu abraço Eu já pegou seu carinho Pensaria no céu Dentro do passarinho Eu teria pelo menos O amor da despedida Mas você me arrancou da sua vida Vai, Ju Ô Ju Tô sofrendo um bocado Pensei que me amava Eu era só mais um Eu era só mais um Já, já Galerinha lá do Jardim Aqui é igual a rádio Você pede, a gente toca Vamos pra dançar Bora, aí Olá, meu rei Olá, meu rei Olá, meu rei Olá, meu rei Hoje o que que se não rola, não? A internet Ela gostou da música, velho Ela gostou da música, velho Eu chamei com teu carinho Estaria no céu Feito um passarinho Eu teria pelo menos O amor da despedida Mas você me arrancou da sua vida Ô Ju Ô Ju Tô sofrendo um bocado Sem dor Ô Ju Pensei que me amava Eu era só mais um Ô Ju Tô sofrendo um bocado Sem dor Ô Ju Ô Ju Pensei que me amava Eu era só mais um Eu era só mais um Eu era só mais um Por que Ju Eu mando o balão Eu falei É Ô Zé Carlos Você de novo Aê Uma dançarinha Olha Coragem Deve Eu vaqueiro Ô Natinho Elvaqueiro Olha Olha Galerinha da Boa Esporte Almecegas Galerinha das Três Lagoas pra vocês Fiz uma viagem internacional Pra Chexval, bacana, turismo, que legal Eu conheci uma garota, viz prazer, ela pra mim Entrei no funcionário e já cheguei gritando assim Libera, chega pra mim 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 Eu fiz uma viagem internacional Vou pra Chexval, bacana, turismo, que legal Conheci uma garota que leva ela pra mim Entrei no funcionário e já cheguei gritando assim Libera, chega pra mim 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 Olha aqui Libera, arsen,éri Exce, equipe, viol e mais cloaca,ructos, que legal Fiz uma viagem internacional Libera, chega pra mim Breaking technology, dollars, mana, turismo, que legal Conheci uma garota, viz prazer, ela pra mim Isso é o melhor prazer, ela vai Entrei no funcionário e já cheguei Olha aqui Olha aqui Libera, chega pra mim Chega pra mim, chega pra mim Libera, chega, 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 chega Libera, chega pra mim, chega pra mim Libera, chega, 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 chega Chega no forró Eu fiz uma viagem O prazer que estou a casa do turismo, que legal Conheci uma garota que leva ela pra mim Entrei no posse um lar e a rede grita da cê Libera, chega pra mim, chega pra mim, chega pra mim Libera, chega, 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 chega Libera, chega pra mim, chega pra mim Libera, chega, 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 chega Libera, chega, 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 chega Libera, chega, 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 chega Acaba o puí, Júlia Libera, chega pra mim, chega pra mim, chega pra mim Libera, chega, 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 chega Meu amigo, meu amigo Vai, 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 vai Que, 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 eu não vou falar devagar, tá aí Ela hoje tá demais, rapaz Ela e Natanael hoje, a galera de Baixa Grande tá demais Ela de Baixa Grande do Ribeiro Alô, Luizinho, alô, Luizinho Galera ainda pegada show Deixa ela ouvir, mano Olha, agora, rapaz O meu melhor show é de madrugada Eu voltando, eu vou, eu fico chapada Peguei as louqueiras mais estouradas no Instagram Esse fogo é gemente, pegando de manhã Esse fogo é gemente Esse fogo é gemente, pegando de manhã Eu sou catucadinha de léio com as morrinhas 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 O meu velho achou, é de barrugada Eu voltando, eu fico chapada Peguei a mogueira lá de estar Olha no Instagram, aredão tigrão Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Esse canto é teu gênio E pegando, né? Toca, topadinha e leve Ah, 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 ah Toca, topadinha e leve Com a roda Toca, topadinha e leve Com a roda Toca, topadinha e leve Com a roda Ah, 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 ah Arrocha aí Esse canto é teu gênio Arrocha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Esse canto é teu gênio Rapaz, ela botou todo mundo Pra comer poeira hoje Esse canto é teu gênio Te pegando de manhã Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse canto é teu gênio Ô, Zé Carlos E pra ficar com a vista bobeão Eu vou passar colher só pra ver a terra boa Ô bicha boa, ô bicho boa Ô bicha boa, ô bicho boa Ô bicha boa, ô bicho boa Ô nega boa, tô aqui só tem distância Pra você comer cedo, meu Eu vou passar colhinho só pra ver a nega boa Ô bicha boa, ô bicho boa Ô bicha boa, ô bicho boa Ô bicha boa, ô bicho boa Ô nega boa Eu vou Eu vou Eu vou E coladinho, coladinho, vem dançar bem gostosinho O forró tá animado, já tá tão chegando em mim Coladinho, coladinho, vem dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parar, quando toca o sol Ela não para, ela não para, ela não para de dançar E tá que borra gostoso, faz a galera pirar Coladinho, coladinho, vem dançar bem gostosinho O forró tá animado, já tá tão chegando em mim Coladinho, coladinho, vem dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parar, quando toca o sol Coladinho, coladinho, vem dançar bem gostosinho O forró tá animado, já tá tão chegando em mim Coladinho, coladinho, vem dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parar, quando toca o sol E coladinho, coladinho, vai dançar bem gostosinho O forró tá animado, as gatas tão chegando em mim Coladinho, coladinho, vai dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parar, quando eu tocar o som Ela não para, ela não para, ela não para de dançar E tá que morra gostoso, faz a galera virar Ela não para, não para de dançar E tá que morra gostoso, faz a galera virar O forró tá animado, as gatas tão chegando em mim Coladinho, coladinho, vai dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parar, quando eu tocar o som Coladinho, 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 vai dançar bem gostosinho O forró tá animado, as gatas tão chegando em mim Coladinho, coladinho, vai dançar bem gostosinho Quero ver ninguém parar, quando eu tocar o som Coladinho, coladinho, vai dançar bem gostosinho É horrível Gosto de ver um forró que seja bem diferente Tem um ritmo gostoso, que mexe o corpo da gente Se não se agarrar de rio, rocinho com rocinho Se amando de frente a frente Eu sempre gostei de festa, mas onde tem um forró Eu não dou valor, pula, pula E muito mais essa som Tem quem ganha menina, mas se tem mulher bonita Eu passo o chão virar porra Tem muita gente que não gosta de dançar, agarrar, viu? Eu acho que gente assim não sabe o que é o carinho Eu dou valor a chão da... Vem pra cá Ô Zézinho, cadê o teu prefeito? Muita gente que não gosta de dançar, agarrar, viu? Eu acho que gente assim não sabe o que é o carinho Eu dou valor ao chão da... Mas se for pra mim dançar só Eu fico em casa só Eu sempre gostei de festa, mas onde tem um forró Eu não dou valor, pula, pula, pula E muito mais essa som Sei que ninguém acredita, mas se tem mulher bonita Eu passo o chão virar Bora, Tiel, sou meu parceiro, vai Toma junto, irmão Bora mais um, bora mais um Ô Rodrigo Pantadão Chama no forró Arrumei as minhas malas, hoje em vez eu vou embora Vou atrás do meu amor, por isso o Brasil afloa Ontem ela me ligou, disse que eu vou invenciar Tô cansado ali de ti Tô cansado ali de ti, preciso te ver agora Faz raio, baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com o pé em Deus, venceria Estou aí, pra matar esta saudade Que você sente de mim Já arrumei as minhas malas, hoje em vez eu vou embora Vou atrás do meu amor, por isso o Brasil afloa Ontem ela me ligou, disse que eu vou invenciar Bota um, baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com o pé em Deus, venceria Estou aí, pra matar esta saudade Que você sente de mim Arrumei as minhas malas, hoje em vez eu vou embora Vou atrás do meu amor, por isso o Brasil afloa Ontem ela me ligou, disse que eu vou invenciar Tô cansado ali de ti, preciso te ver agora Faz raio, baião de dois e uma farofa pra mim Que amanhã com o pé em Deus, venceria Estou aí, pra matar esta saudade Que você sente de mim Tendência Modas, aquele abraço, tamo junto Ei, Joe, pela Jair Com o CD do R10, a nós gostei Ei, Joe, tamo na boca do povo E o R10, que estou de novo Eita Por a pesadinha negou Ao vivo Vamos abraçar Você sabe os passos e tudo O paridão tá tocando, o Brasil já explodiu Que pesadinha é essa que eu sou o Brasil Em todo lugar que eu chego, ninguém para de falar O R10, sou paridão pra nós dançar O paridão tá tocando, o Brasil já explodiu Que pesadinha é essa que eu sou o Brasil Em todo lugar que eu chego, ninguém para de falar O R10, sou paridão que eu vou dançar Ei, Joe Ela já ia com o CD do R10, a nós gostei Ei, Joe, tamo na boca do povo E o R10, que estou de novo Ei, Joe Ela já ia com o CD do R10, a nós gostei Ei, Joe, tamo na boca do povo O R10, que estou de novo E o R10, sou paridão pra nós dançar O R10, sou paridão pra nós dançar O R10, sou paridão pra nós dançar Maridão tá tocando, o Brasil já explodiu Que pesadinha é essa que eu sou o Brasil Em todo lugar que eu chego, ninguém para de falar O R10, sou paridão pra nós dançar Ei, Joe Ela já ia com o CD do R10, a nós gostei Ei, Joe, tamo na boca do povo O R10, que estou de novo Ei, Joe Ela já ia com o CD do R10, a nós gostei Ei, Joe, tamo na boca do povo O R10, que estou de novo Eu mando a pisada do R10, a nós gostei Bora, menino Ô, Fabrício Galera é do supermercado, nossa senhora é parecida Meu jogador caro Segura aí, segura aí Bora, meu rei R10, Alvima, aqui na Formosa, meu povo Você já foi de azedo os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo E não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suscrito E mais um erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe nas campanhas Ela se muda com contato diferente Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai ressonar Você tá uma mensagem Que provoca que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Você já foi de azedo os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo E não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suscrito Mas um erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe nas campanhas Com contato diferente diz Fala com ela agora na minha frente E agora? Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai ressonar Você tá uma mensagem Que provoca que você valeu de me perder E aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Ô Aurélio Essa daqui é pra tocar no seu paredão, né? Você é bom, você é bom O homem é bom Se empolgou demais Segura Ei, pangaré Eu mando o vó Roderick Eita Ô Zé Zilson Ele só anda com o carro cheio de navinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gasta tudo que tinha Pela novinha ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de navinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gasta tudo que tinha Pela novinha ele é cobiçado Mas o problema é que eles não querem Que o sentimento ali não desistir Porque as caras outras vão querer Eu tô falando com o coroado Ele é o rei do piso Ele é o rei do piso O coroado piso Do Instagram Pela novinha ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de navinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gasta tudo que tinha Pela novinha ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de navinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gasta tudo que tinha Pela novinha ele é cobiçado Mas o problema é que eles não querem Que o sentimento ali não desistir Porque as caras outras vão querer Eu tô falando com o coroado piso É o rei do piso O coroado piso Do Instagram Tá inserido Ele é o rei do piso O coroado piso Pela novinha ele é cobiçado Ele é o rei do piso O coroado piso Do Instagram Tá inserido Ele é o rei do piso O coroado piso Pela novinha ele é cobiçado Eita rosa Eita rosa Eita rosa Vem a galera de Bom Jesus Aquele abraço E por lá novinha ele é cobiçado Eita rosa Falei Aquele abraço Aquele abraço Eu vou te ensinar uma dança diferente Jogar o bumbum pra trás, a jozinha vai pra frente Preste atenção que agora você vai ver Se liga na sequência, o mundo pode fazer Eu vou te ensinar uma dança diferente Jogar o bumbum pra trás, a jozinha vai pra frente Preste atenção, agora você vai ver Se liga na sequência, o mundo pode fazer É inês! Vai, vai, vai! Com um dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Peste atenção, pula pro outro Com um dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Peste atenção, pula pro outro Jogar o bumbum pra trás, a jozinha vai pra frente Com um dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Peste atenção, pula pro outro Jogar o bumbum pra trás, a jozinha vai pra trás Com um dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Quem tá bebendo, levanta o copo aí pra me ver Quem tá bebendo, levanta o copo Levanta o copo Um, dois Um, dois Um, dois Só quem tá feliz Tira o pé do chão Vai, 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 vai namorar, vai namorar Vai dar uma volta Quantos aqui eu vi os olhos eram Olha, olha aí, ó Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno Já, 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 nós vamos ensaiar Vamos ensaiar Oh, todos caindo, seco no colo da minha mão Vai E na ponta do esforo Com um dedinho A folha do nome toque no medo da solidão Temerão, hein E na ponta do canto E se bode Tira o pé do chão aí Vai, vai, vai Enquanto ao vento o sacode a cabelira A troça toda vermelha Olha o cego, vai guia procurar Enquanto ao vento o sacode a cabelira A troça toda vermelha Eu vivo aonde? Enquanto ao vento o sacode a cabelira Tu vai devagar, homem Essa aqui anda ensaiando Vai Quanto ao saco eu vi os olhos eram Alô, Thaís Estão lhe chamando aqui na frente Tá ainda baixa grande Será que é ela? Tá ainda moita, Thaís Tá cedo ainda Manda conta do cantado Desenfoque no primeiro ácido do meu amor Primeiro um entrecabeça na ponta do esforo Olhando no vento que no medo da solidão Desenfoque no primeiro ácido do cantado Desenfoque no primeiro ácido do esforo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima É quando o tempo sacode a cabelira A trança toda vermelha O olho cego vai guia procurando A procura É quando o tempo sacode a cabelira A trança toda vermelha Olha aí Baixinho, 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 baixinho Lá vai Quem é corintiano aí? Tem algum corintiano hoje aí? Olha, tem muito hoje, rapaz Ah, rapaz Me surpreendeu Se todo mundo tivesse aí jogando no Corinthians Ia livrar do rebaixamento Não ia cair nessa temporada Verdade Tem algum palmeirense aí? Não gosta de jogo aí? Pensei que tu era igual ao Gordinho Gordinho não gosta não Tem algum São Paulino? Ô, Zezinho Tem alguém do Vasco da Gama aí? É outro que esse ano não vai livrar do rebaixamento Ah, rapaz Esse ano não vai não Uma vez Flamengo É diferenciado, diferente Eu quero ver a nação flamenguista aqui na frente Pô, voa aqui na frente Vem amengão Só quem é amengão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É pra pisar, é pra pisar Quem tá feliz, levante a moinho Pra lá Bora filmar, bora filmar Joga Bora filmar, bora filmar Levante a mãozinha Levante a mãozinha Vai, pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Só quem tá feliz Levante a mãozinha Só quem tá feliz Levante a mãozinha Vai, pra lá Vai, pra lá Olha você tá feliz Pra cá Um, dois Tira o pé do jantar Vai, vai, vai E eu chamei na pisar Vai lá É hora, é hora Agora é hora do papo Agora é hora do papo Vai lá Vai, vai, vai Isso não parece muito Olha quem chegou Olha quem chegou Não, mas casado não mora também Tá mexendo batom Viva! Ah, meu Deus! Fazia até o fredo, naquele raiva e não vai Fazia até o fredo Fazia até o fredo Fazia até o fredo, naquele raiva e não vai Fazia até o fredo, naquele raiva e não vai Fazia até o fredo, naquele raiva e não vai Então lhe chamaram aqui, ô pancadinha E eu chamei na pisadinha Atenção, Cebola e Almesca Tua esposa lhe espera na portaria, Cebola Aparece na portaria, Cebola Em homenagem a São João O faró já começou Vamos, gente A fogueira tá queimando Em homenagem a São João Já começou Eu sou Jacto Isabel Eu sou Jacto Isabel Agora era a hora Vai, mano Vai Olha Toma Toma É Rinez E eu chamei na pisadinha É meia pisadinha É meia pisadinha É É meia pisadinha É meia号assi É meia pisadinha É meia pisadinha É meia pisadinha É meia arabaya É meia pisadinha Então eu tô estrelas Agradecer a presença da Polícia Militar E aquele abraço, obrigado Eu tô troiado no alazão O meu camarão só entra a mulher E bota o sol na camionete batorado Vem pro meu benzeiro, vem pra cá, vem lançar Eu tô troiado no alazão Eu cometi o encarrogado é tradição E bota o sol na camionete batorado Vem pro meu benzeiro, vem pra cá, vem lançar Isso da roça, isso da roça A mulher ainda quer, a mulher ainda encosta Isso da roça, eu boto batorado Vem pro meu benzeiro, vem pra cá, vem lançar Isso da roça, isso da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta Eu sou da roça e boto pra atorar Eu tô me viseiro, joga água e vem na trala Opa! Eu matava a pesada da R10, eu vou ver Estourou, seu rio Venha, 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 vai Mas é, é tudo lá do retiro É, galera, ele lá do retiro, aquele abraço Eu tô traiado, do alazão No meu camarão é só outra mulher Quando eu sou da R10, eu vou me viseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado, do alazão Na calvacada, como eu tive a tradição Eu vou me viseiro, eu vou me viseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta Eu sou da roça e boto pra atorar Vem pro meu viseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta Eu sou da roça e boto pra atorar Vem pro meu viseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça Eu sou da roça, mano Eu sou da roça, mano Vem pro meu viseiro, vem pra cá, vem dançar Vem pro meu viseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, mano Vem pro meu viseiro, vem pra cá, vem dançar Vem pro meu viseiro, 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 vem dançar Quando chega a hora de comprar o Nã Vai, meu filho Parabéns a jogada do Swing O nome dele é Natanael Ó o homem aqui de novo, rapaz Por aí, Nãe Faz uma, Ê É, mano, farra, verde Capricha, 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 capricha A novinha cê tá pampa Todo mundo sabe dizer Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe dizer Olha, vai Tchê, 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 tchê Eu gosto de ver a seco, aladinho, vai Vem, bora Eita, rosa A novinha cê tá pampa Todo mundo sabe dizer Olha a pegada que ela tem Barobinha 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 Oh, 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 vanovia Oh, oh, vanovia Oh, 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 vanovia Oh, oh, vanovia Oh, oh, vanovia Ah, meu filho Chama Chama no Farradinho R.D. Chama, cara Olha Olha, mulher Ah, meu Deus Chama no Farradinho Azul Você dança demais, mulher Olha Olha, tá chama, vou tomar uma R.D. Chau Vai devagar, Kelly Oh, oh, oh Oh, mangueira Chega o fim de semana, vou sair pra ir pra arrasar Pega uma bateria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Ação desce mais uma, hoje eu vou me embriagar 100% a mim Nada de estar E se quem vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Light, light, beautiful sea I chose to be happy You and I You and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky Meu amigo, até hoje no posto da morra Mas a equipe tá grande aí, tá? Quero abraço Chega o fim de semana, vou sair pra arrasar Pega uma bateria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Ação desce mais uma, hoje eu vou me embriagar Tempo, tempo, off Nada de estar E se quem vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Light, light, beautiful sea I chose to be happy You and I You and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy You and I I'm alive We're like diamonds in the sky Um abração especial Galera da Top, Ferramentas e Bom Jesus Ô Romário, meu parceiro Eu vou aí neste instante, Romário Toma um isque, mas você é, vai Eita forrosa, menino É isso aí Vamos, galera Olha, rapaz Olha, rapaz Nathaniel, você tá demais, rapaz Tá dançando lá com duas? Enquanto eu não dancei com nenhum Ô covardia Eita forrosa, meu irmão Eu falei Puxa, R10 Pissorou todo o Brasil Ô vagão Zé Carlos Produções Olha a balança Forró e o vaqueiro Já chego pegando a morena no laço Meu saco ladinho gostoso A poeira subindo e volta pra gerar Morena do cabelo creme Que chego com a minha mente Com o meu coração É roubo, olha paixa Morena, eu levo lá pro caminhar Olha a balança Forró e o vaqueiro Já chego pegando a morena no laço Lançar corajinho gostoso A poeira subindo e volta pra gerar Morena do cabelo creme Que chego com a minha mente Com o meu coração Pra que nos derrubar a paz Morena, carrega pro caminhão Eu vou fazer algo contigo Do jeitinho que nunca vai me esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Eu vou fazer pirateta Cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu chegar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai, morena Ai, bebê Eu vou fazer pirateta Olha a balança Olha a balança Forró e o vaqueiro Já chego pegando a morena no laço Dançar corajinho gostoso A poeira subindo e volta pra gerar Morena do cabelo creme Que chego com a minha mente Vaqueiro derruba na paz Morena e carrego lá pro caminhão Olha a balança Forró e o vaqueiro Já chego pegando a morena no laço Dançar corajinho gostoso A poeira subindo e volta pra gerar Morena do cabelo creme Desceu com a minha mente Com o meu coração Vaqueiro derruba na paz Morena eu levo lá pro caminhão Eu vou carreir algo contigo Do jeitinho que nunca vai te esquecer Quando eu chegar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Eu vou fazer pirateta Cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Eu vou fazer pirateta Cê vai gostar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu chegar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Cê vai pirateta Cê vai gostar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Cê vai pirateta 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 Olha, porró de quebrar pra gata Pode deixar aqui o R10, R10 vai comprar outra sandália pra ela Vai, vai, pode procurar o Claudinho R10, aê, rima do porró Pode procurar o Claudinho Amar depois Pra adquirir uma nova pra moça aqui, ó Chama meu DJ O negócio aqui é porró, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Você levou no quarto exclusivo, pegada do Stanley E essa é do meu pai, essa é do Ricardo, meu nome Eu vou junto, meu rei Eu chamei ela pro sapo-ró Bem agarradinho, até desce o suor Chamei ela pro sapo-ró Bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Dependendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Vem, vem O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E as merda levantando O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E as merda levantando Abraçar meu parceiro Chico Calé O homem que dá com voz Bora galera montando Meu parceiro Matheus Tamo junto, hein Eu chamei ela pro sapo-ró Bem agarradinho, até desce o suor Chamei ela pro sapo-ró Bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro Vai, 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 vai O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E a perna levantando O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado, vem, vem, vem O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Sete e peguei dos canais ao vivo Bora meu parceiro Zé Neto Gravações DJ Rio do Marley Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Vai, 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 vai Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Bom, me fizeram, menino O negócio aqui é forró, bebê Pegado, chão, bom e quatro É pra balançar Cê vai roubar a sal viva aí É apertando o alvinho As que vem na simpática Me olho de canto quando brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Veio com tudo e na coxa enrocada Veio preparada Foi no bico do meio que começou a tocar Os proibidão Ela não para de dançar Eu tô numa proposta Que não dá pra recusar Vai! Bota o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar Bota o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca O rosa língua, amor Parecendo como quem é a moça me faz esse favor Mas que mesmo a simpática me olhou de canto Quando eu brotei na área Foi no balão da serra que ela se destaca Veio com tudo e lá costa invocada Veio preparada Foi no bico do meio que começou a tocar Os proibidão, ela não para de dançar Eu tô numa proposta que não dá pra recusar Bota o rosa língua, amor Vai descendo como quem é a moça me faz esse favor Eu já não te amo te deixar louca Bota o rosa língua, amor Parecendo como quem é a moça me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar Bota o rosa língua, amor Parecendo como quem é a moça me faz esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca O rosa língua, amor Parecendo como quem é a moça me faz esse favor Eu vou te deixar louca, amor É bom rosa, hein, papai Repertório, amor Tope-se Meu parceiro preto motos Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar a vaquerinha, dançar do meu som Já tá tudo no esquema, é só botar pressão E quando o sol e o toca, tá na frente do paredão E com o lito na boca, na du... Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar as vaquerinha, ligar o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão E quando o sol e o toca, tá na frente do paredão E com o lito na boca, vai descendo até o chão Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro... Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Tá pra descer ladrão, vai Barra do pise Sucesso em todo o Brasil Chega junto Chega junto